Nosso programa ao vivo, isso, pra todo o Piauí, parte do Maranhão e lógico, lógico, todo carinho, toda emoção. Todos os sábados nós estaremos aqui com o Sabadão Bom Demais, a partir do meio-dia até 1h45 da tarde, com muita música, muitas bandas vão passar aqui pelo Sabadão Bom Demais. Isso, e gente bonita também na sua televisão. E também, vamos ter participações aí, nós vamos ter a participação do Tony Black aqui no programa, com o giro do Black, Beto. O giro do Black, rapaz, vai ser loucura, alô, Tony Black! Olha aí, você tá tendo imagens aí da parte lá de fora, nosso pátio lá da Antena 10, onde a gente tem aí um pessoal todo esperando por você, porque nós vamos ter também aqui hoje o Lava Cat, né? Isso mesmo, grandes estreias, viu, Beto? Olha, o Lava Cat vem pra inovar aí, conta pro pessoal como é que vai ser, Beto. Duas gatas maravilhosas vão dar um grau aí no carro, aí você vai ver, lance com um paredão, pancada. Olha aí, ó, que doideira Suyane, sonzão, hein? Vamos trazendo pra cá esse cara, ele veio do Rio de Janeiro pra cá, ele é mesmo, vamos pra cá, vamos lá, vamos receber aqui. Cadê ele? MC Luca! Cadê você, garoto? Detona o som, meu cumpade, vamos lá! Suyane, cadê você, por favor? Apareça! Eu tô aqui, Beto, olha, com muita coisa boa. Gente, olha essa mesa aqui preparada, aqui na área externa, olha aqui o pessoal curtindo, um pagodinho de mesa, tem nosso churrasqueiro aqui também, aqui que tá no comando da nossa churrasqueira. E tem o pagodinho, né? Porque churrasco é churrasco, tem que ter pagode de mesa. E retalhos de cetim, eu dormi o ano inteiro, ela jurou, desce lá pra mim.